Olá amigos da Doze Entes Brasil, trazendo aqui mais uma raridade para vocês. Nome da música Oi É Como Vá, ficou muito conhecida com Santana. Aqui com JB Orquestra, esse disco é uma prensagem italiana de 1991, versão Club Mix, com a base aí lembrando muito Bonacat da Lone Gordon. E essa é mais uma das raridades que você vai encontrar aqui na Doze Entes Brasil. Acesse lá, www.dozeintesbrasil.com Receba no conforto da sua casa. Acesse lá, www.dozeintesbrasil.com Destacando a versão aqui do outro lado, que é muito parecida com a original, mesmo disco aí, JB Orquestra Oi É Como Vá. E aí,са e lá, é muito parecida com a original. E aí Tchau, tchau.